E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é RVV, vários vídeos mostrando pra vocês aqui a fabricação de cambogó Eu já tenho um bocado de cambogó pronto ali, tá vendo? Eu vou mostrar passo a passo a vocês aqui agora a fabricação de cambogó Aqui é a minha forma já pronta aqui e vou mostrar pra vocês agora como fazer cambogó Aqui é a minha forma já pronta aqui Aqui é a minha forma já pronta aqui E aí pessoal, isso aí foi mais um vídeo aí pra vocês aí, tá vendo? A fabricação de cambogó, isso aqui são as forras e ali somos cambogó pronto E aí pessoal Tchau.